DJ Breno, W.S. Produções, pedidas, volume 2 Vai embora, mas não diga amor, que não me amou Me desfeliz e de repente vem me dizer Que não toquei você Nada mais pra mim estou sem teu amor Volta pra mim que eu prometo cuidar de você Eu quero só você Não vá amor, não quero te deixar assim Não vá amor, um dia eu vou voltar e ter você perto de mim Não me fale que não sente amor, que acabou Eu entreguei meu amor por inteiro a você Eu não vou te esquecer Nada mais pra mim estou sem teu amor Volta pra mim que eu prometo cuidar de você Eu quero só você Não vá amor, não quero te deixar assim Não vá amor, um dia eu vou voltar e ter você perto de mim DJ Breno, W.S. Produções Não vá amor, um dia eu vou voltar e ter você perto de mim Não vá mais, eu já falei que acabo O que senti só um tempo é quem vai me dizer Resolvi te esquecer Não me fale que não sente amor, que acabo Eu entreguei meu amor por inteiro a você Eu não vou te esquecer Não vá amor, não quero te deixar assim Não vá amor, um dia eu vou voltar Pra ter você perto de mim Não vá amor, é duro te perder assim Não vá amor, eu juro vou tentar Te reconquistar pra mim Não vá amor, não quero te deixar assim Não vá amor, um dia eu vou voltar Pra ter você perto de mim Não vá amor, é duro te perder assim Não vá amor, eu juro vou tentar Te reconquistar pra mim Não vá amor, um dia eu vou voltar Pra ter você perto de mim Não vá amor, é duro te perder assim Não vá amor, é duro te perder assim Não vá amor, eu juro vou tentar